Falei, tem que chegar e conversar com a gente, como ela chegou e falou pra mãe dela, pra gente poder tentar ajudar, porque antigamente tinha muito isso aí também, né, mas só que era diferente de hoje, né, antigamente era assim, a gente brincava, fazia, não tinha, não levava esse lance de bullying a sério, né, então era diferente. Pô, você sofria, tipo, eu também como criança de ser negro, né, então tem todo esse processo também, cabelo duro, aquele negócio, sabe, então você fica aquele negócio, mas antigamente você ainda tinha um jeito diferente de lidar, hoje é muito pesado, né, então as coisas que acontecem, internet e tudo, ajuda muito, né.